O cara é ex-PM, ex-PM do Rio, foi expulso, coisa boa não foi. Aí ele do nada pega uma caminhonete e vai a uma confusão numa área integrada de segurança pública em contagem. Aí o policial fala assim, amigo, o que está acontecendo? Por que você parou o carro aqui? Ele falou, quer saber não. Parece que ainda estava meio, ó. Onde é que você tomou dessa, filho? Vamos ver. A caminhonete foi deixada atravessada na porta do prédio, impedindo a entrada e a saída de veículos. Segundo a polícia militar, João Luiz Barbosa da Silva, de 50 anos, invadiu a 25ª área integrada de segurança pública de contagem, onde funcionam uma delegacia e uma companhia da PM. Parou o carro e desceu no momento em que esse militar largava serviço. Eu falei, o senhor está ouvindo? Eu só tenho que retirar o veículo de lá. Ele falou assim, ó, peraí. Aí continuou a ignorar. Quando eu falei assim, não estou te pedindo mais, estou te dando uma ordem para você retirar o veículo dali agora. Ele falou assim, eu não vou retirar nada, não. Os policiais precisaram conter o estranho para conseguir revistá-lo. Ele não aceitou a revista pessoal. Foi necessário a intervenção do uso da força. A gente usou da força moderada para que fosse revista pessoal, porque um homem que entra pela contramão de direção de uma unidade policial militar pode estar mal intencionado. Já algemado dentro da delegacia, João disse que era ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós fizemos contato com a Corrigidoria do Estado do Rio de Janeiro. Falou que ele foi excluído, mas não citou. Ele foi realmente, pertenceu aos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio, porém foi excluído e a Corrigidoria não deu mais detalhes. Qual o motivo da exclusão dele, em que data que ele foi excluído. A situação atípica chamou ainda mais atenção, porque João estava com sinais de embriaguez. E mesmo assim, dirigiu até a unidade policial. Ele tem claros sintomas de embriaguez, como foi constatado no Redis. Ele está com hálito etílico, olhos avermelhados, ele está com a fala desconexa, ele está com comportamento agressivo e falante. Policiais do batalhão de trânsito foram acionados para fazer o teste do bafômetro, mas João recusou o equipamento. O motorista, suspeito de embriaguez ao volante, alegou que estava perdido em contagem e por isso entrou em uma unidade policial à procura de ajuda. Ele, a princípio, preferiu não informar aos policiais o que estava fazendo na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. e questionado sobre onde estaria hospedado, afirmou que sequer tinha o endereço do local. Ele não explicou o que está fazendo aqui em Minas, falou que está aqui por engano, que entrou aqui sem querer e a toda hora ele entra em contradição com o que ele está fazendo aqui, o que ele veio fazer e a gente desconhece o motivo. A caminhonete com placas do Rio de Janeiro foi rebocada para o pátio de apreensões da polícia. Além de dirigir embriagado, ele desobedeceu uma ordem legal e além de desobedecer a ordem legal, ele danificou o patrimônio público que dentro da unidade policial militar. Então ele está sendo autuado por esses crimes e vai ser entregue aí à delegacia.